O político Lorenzo Fontana, um católico ultraconservador de 42 anos, conhecido por posições homofóbicas, contra o aborto, eutanásia e imigração, foi eleito nesta sexta-feira presidente da Câmara dos Deputados da Itália. Fontana, atual vice-secretário-geral do Partido de Extrema Direita Liga e um dos políticos mais próximos do líder da formação, Matteo Salvini, superou por uma ampla margem os 201 votos necessários para conquistar o cargo. A escolha de Fontana gerou críticas de alguns parlamentares do Partido Democrático, de centro-esquerda, que exibiram um cartaz de protesto no parlamento. O novo presidente da Câmara dos Deputados teve o apoio da coalizão de direita que venceu as eleições legislativas de 25 de setembro, formada pelo partido pós-fascista Fratelli d'Itália de Giorgia Meloni, provável futura primeira-ministra, pela Liga e pelo Forza Itália, do conservador Silvio Berlusconi. Na quinta, o braço direito de Meloni, Inácio La Russa, foi eleito presidente do Senado. Com os presidentes das Câmaras do Parlamento eleitos e a provável nomeação de Meloni como primeira-ministra, a Itália vai ter o governo mais radical à direita no país desde a queda do ditador fascista Benito Mussolini.